O MAFC começou agitado, com a luta entre os pesos leves Erickson Lima da chutebox e Milton Tatu de Rio Grande. Erickson venceu na decisão unânime dos jurados. No segundo confronto, o pelotense Rodrigo Tchiliga foi superado por Júlio Brutus. Outro pelotense que não conseguiu a vitória foi Patrick Munhoz, que foi finalizado pelo atleta de Rio Grande, William Bacalhau. O MAFC foi finalizado pelo atleta de Rio Grande, William Bacalhau. Logo depois, foi a vez de Vinícius de Esparta, lutador da chutebox, que não deu chances a Rogério Farias. O combate foi tão rápido que surpreendeu até mesmo o lutador vencedor. Já Leandro Gordo chegou à disputa confiante em sua preparação. Eu sei que ele é preta de Muay Thai, é um cara muito duro, muito forte, toma bastante bomba, é um cara que é uma tora mesmo, mas eu acredito no meu jiu-jitsu, que eu tenha mais técnica do chão, vou tentar levar a luta pro chão o tempo todo. E provou isto ao conseguir mais uma vitória em sua carreira, desta vez ao aplicar o Mata Leão e Douglas Del Rio. Mata Leão e Douglas Del Rio. Mata Leão e Douglas Del Rio. Na luta mais movimentada da noite, Thiago Bell e Joe Machado travaram uma grande disputa. Disputa em que Thiago impôs um ritmo forte e saiu vitorioso. Antes da luta principal da noite, foi a vez do lutador de Rio Grande, Rodrigo Pitbull, finalizar Thiago Maneco. Mata Leão e Douglas Del Rio. 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 O público lotou o centro de eventos. Tudo estava pronto para que os dois lutadores mostrassem no ringue o que ficou do último confronto. Em uma noite de grandes combates, o melhor ficou para o final. Michael Falcão demorou menos de um minuto para nocautear Daniel Xuxa. Sai, Daniel Xuxa, sai, sai! Aplausos. 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 o mesmo gosto ela sente, e as dificuldades que a gente passa, passa sempre junto. Então, no meu ponto de vista, para mim, é a minha maior patrocinadora, companheira, amiga, e graças a ela que a gente tem alcançado tantas vitórias. Tu, Dani, como é que é? Tu fica muito nervosa na luta do Marco? Nervosa sempre fico, mas eu não demonstro para ele ficar bem tranquilo, mas um pouquinho sempre fica, sempre fico nervosa. Mas é tranquilo já. Treino duro, é luta fácil. O que é 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 E aí